Ontem, o carro quebrou. É, ele não tá dando partida? Não, ele tá dando partida, ainda tá dando partida. Mas provavelmente foi a correia do alternador que quebrou. Ah, a correia que... Que carrega a bateria. Que carrega a bateria? Exatamente. Essa carinha dele. Então, aí, agora, eu já vou levar o carro, antes de tudo, pra arrumar. Deixar lá pra eles verem o que que é. Por quê? Amanhã de manhã, eu vou levar a avó pra América, no médico. E o carro tem que tá pronto. Tá bom. Então vai. Então eu já vou, faço isso. Vai, 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 já serve isso aí. Que depois, então, faz a propaganda aqui. A propaganda. É, vai lá. Vai lá que assim eu tomo uma cerveja enquanto isso. Ontem.